Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu acabei de me mudar pra cá David é gentil e generoso Eu trabalho pro seu marido Você trabalha com o David? Que mundo pequeno Adele parece perfeito Os dois estão muito mais felizes comigo do que entre eles Você brilha E a sua esposa? Tá acontecendo de novo, David? Do que você tá falando? Sabe do que tô falando Gostamos de pensar que estamos no controle do nosso destino, não é? Mas muito das nossas vidas, na verdade, é moldado pelas escolhas de outras pessoas Você precisa aprender a controlar os seus sonhos, Louise Você e eu Somos especiais Você sempre sabe das coisas Como pode? Depois que você começa, David Certas coisas não voltam mais atrás Ou você planejou isso? Mas você disse que era um recomeço Agora me diz antes que comece a gritar Eu vejo as coisas Eu vejo como ela tem medo de você Que estão acordados David não é o homem que você acha que ele é Olhar nas minhas mãos Você continua interferindo Você não sabe o que tá acontecendo Contar os dedos Manter-se calmo E concentrado Somos tão desequilibrados quanto qualquer outro Apenas escondermos melhor Mr. Sandman Bring me a dream Mr. Sandman Mr. Sandman Obrigado.